Então pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a leitura de uma conta de energia com micro geração distribuída, tá? Em outra aula eu já ensinei vocês a como ler a conta de energia e interpretar essas tarifas aí com tributos e sem tributos, né? Já fizemos isso em outra aula e nessa o objetivo é ver como é que a gente pode interpretar aqui as componentes de uma conta de energia com micro geração distribuída, né? Energia solar aqui do grupo B, tá? Eu trouxe aqui só os dados relevantes da fatura de energia, tá? Não trouxe dados de cliente, nada, só os mais relevantes aqui para a nossa aula. Então essa aqui é uma conta aqui nesse valor aqui, né? Total a pagar de R$59,00, classificação B1 residencial monofásico, tá? Isso aqui também é importante. Aí aqui é a parte que mais nos interessa, né? Que é a discriminação aqui de cada componente aqui que a gente paga na conta de energia, né? Da energia que a gente injeta também. E vamos começar aqui primeiramente, tá, pessoal? Com a... Dividindo em duas partes aqui. A gente tem a parte da energia ativa fornecida, né? Em duas componentes, que é a TUS de ATE. Então essas duas aqui para cima aqui, TUS de ATE da energia fornecida. E essas duas aqui para baixo, né? Aqui. Essas duas aqui são da energia injetada, tá? Aquela que o meu gerador fotovoltaico vai injetar no medidor, tá? Lembrando uma coisa importante, que isso daqui não representa o consumo total da instalação elétrica, né? O quanto aquela... O C, aquela unidade consumidora consumiu no mês. E tampouco isso aqui representa a quantidade que o gerador fotovoltaico gerou. Isso aqui são só as quantidades que passaram pelo medidor, né? A quantidade que o medidor registrou de consumo, né? Nos horários que estava gerando menos do que... Do que o consumo, ou que não estava gerando nada, por exemplo, de noite, né? Aí todo esse consumo foi registrado aqui e faturado em 212 kWh. E a geração é quando ela está acima da carga da instalação elétrica. Aí a energia excedente vai para o medidor. Então aqui foi registrado 212. Mas isso aqui não é o valor total do consumo. Isso aqui não é o valor total da geração, tá? É só o que passou pelo medidor de energia elétrica. Então o que isso aqui nos mostra, tá? Que ele consumiu aqui... A conta de energia ela é dividida em duas partes. Que a gente já viu na outra aula, que é a TUSD e a TE. Aqui está o valor do consumo de energia elétrica desse mês, né? Aqui é 212. Isso aqui pode ser visto aqui embaixo também, ó. Do mês atual, 212. E aqui o consumo dos meses anteriores. E quanto que ele gerou aqui nesse mês, né? Será que ele injetou só 212? Na verdade ele injetou mais. Se a gente vir aqui embaixo... E olhar aqui embaixo, tá? Ele fala aqui, ó... Ele dá duas linhas aqui. A linha da energia injetada e a energia ativa consumida. Então o consumo desse mês foi 212, tá? E a energia injetada foi 463. Só que lá em cima só aparece 212 porque... Eu só vou compensar a energia que eu consumi, né? Não preciso compensar tudo, né? Essa diferença que eu vou ter entre 463 e 212, né? Que dá 251 kWh. Ela fica de crédito para os próximos meses. Ou então vai para uma outra instalação elétrica caso ela esteja na... Isso aqui esteja no esquema do autoconsumo remoto, né? Caso tenha outra energia cadastrada... Desculpa, outra unidade consumidora cadastrada para receber energia excedente. Então, desses 212, né? Ele vai pegar desses 463 aqui e vai usar só 212 que foi o consumo dele, né? Para abater todo o consumo. Tá? Como é que fica isso daqui, né? Como é que a gente interpreta essa conta e chega nesse valor... Nessa conta aqui de 59 reais aqui em cima, né? Primeiramente, a gente tem que ter em mente, né? Que a energia, né? A tarifa final. Essa tarifa aqui, que é a tarifa com impostos, né? Que está colocada aqui nessa coluna aqui. A tarifa com tributos. Ela é calculada de acordo com essa expressão aqui, tá? O que acontece? A tarifa homologada pela NEL, que é a tarifa sem tributos, são essas duas aqui, ó. Para TUSD e para TE, tá? São essas aqui. Aí, para mim, colocar a carga de impostos, né? Que eu tenho na energia elétrica, que é PIS, COFINS e CMS. Eu utilizo as alíquotas de cada um deles, né? O PIS aqui, por exemplo, ele é 0,91%. COFINS 4,19. E o ICMS aqui, a alíquota do nosso estado aqui é 30%, tá? Bem alta, né? Por sinal. E aí, como é que a gente chega nesses valores aqui, né? Como eu já expliquei na outra aula, né? A gente pega, por exemplo, a TUSD, tá? Como é que a gente chega nesse 0,44 aqui, que é a componente TUSD da energia ativa fornecida? Eu pego essa TUSD aqui sem impostos, que é 0,29. Coloco ela aqui nesse lugar aqui da expressão, né? Que é a tarifa da NEL. Divido por 1 menos aí o PIS, o COFINS e o ICMS, que eu já tenho aqui em cima, tá? Aqui está em porcentagem, eu tenho que dividir por 100, né? Quando eu colocar nessa expressão aqui. E aí, eu vou ter esse valor aqui de 0,44. Ou seja, ficou maior do que esse daqui, porque eu estou agregando carga de impostos, né? Em cima da tarifa, que é a original sem impostos. Para descobrir a TE, né? Que é 0,41 aqui embaixo, eu faço a mesma coisa. Eu pego a TE aqui sem impostos aqui, coloco ela nessa expressão aqui e o denominador não muda. É o mesmo da expressão anterior, né? Aplico o mesmo PIS, COFINS e ICMS. Aí, eu chego em 0,41. O que acontece aqui agora, tá? Para a energia injetada, vocês podem perceber aqui que a TE, a componente TE da energia injetada, 0,4160, é exatamente igual a componente TE da energia fornecida. Isso porque há isenção do ICMS na componente TE apenas. Mas se a gente olhar para a componente TUSD, aqui, ó, 0,31 e aqui 0,44. Significa que eu estou injetando uma energia a um preço menor ao qual aquela que está me sendo fornecida, né? Que eu estou consumindo na concessionária. Justamente porque a componente TUSD, ela não tem isenção do ICMS, né? Pelo menos na maioria dos estados, né? Eu sei que Minas Gerais tem, né? Daí, a relação, ela é igual, né? A mesma TUSD fornecida é igual a injetada. Mas para a maioria dos outros estados, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, aqui onde eu estou, existe, não existe isenção do ICMS aqui na componente TUSD. Por isso que o TUSD da energia injetada, ela tem menos valor, né? Ela é menor do que a TUSD da componente aqui da energia fornecida, tá? Bom, tendo em vista isso, né? Tendo em mente isso daqui, o que a gente faz agora, né? Como é que a gente chega nesse valor aqui de 59? Eu trouxe aqui embaixo a expressão pronta, né? Para a gente já saber aqui, né? Logo de cara. O total, né? Que é os 59 reais, ele vai ser a T.E. fornecida, né? Menos a T.E. injetada, tá? Vou calcular a fornecida menos a injetada através do quanto foi consumido e da tarifa do T.E. para cada um dos dois. E aí depois eu faço a mesma coisa. TUSD injetada menos TUSD fornecida. Aliás, contrário, né? TUSD fornecida menos injetada. Depois o custo de disponibilidade, né? Que é os 30 kWh para a instalação monofásica, que é esse caso. Se fosse bifásico, seria 50 kWh. Se fosse trifásico, seria 100, tá? É o valor mínimo de energia que eu tenho que pagar, né? Independente de eu ter ou não geração distribuída, eu tenho que pagar pelo menos esse custo de disponibilidade. E o SIPD aqui é contribuição para a iluminação pública, tá? Então, se a gente vier aqui em cima, tá? T.E. fornecida menos T.E. injetada, né? A energia é 212, né? Da fornecida e da injetada, né? Que eu vou compensar, as duas são iguais. E como eu falei aqui, a T.E. dos dois é igual. 0,4160 para a fornecida e 0,4160 para a injetada. Então, se a gente voltar aqui embaixo, ó. 0,4160, 0,4160 vai ser 1 para 1. Vai haver a compensação total. Agora, na TUSD é que existe a diferença, né? Eu tenho a TUSD fornecida, que é com essa tarifa aqui maior. E a injetada, que é mais barata, né? Que vale menos, assim, vamos dizer. Que é com esse valor aqui, 0,3130, né? Então, aqui sim vai existir uma diferença, tá? Eu vou ter que estar pagando o ICMS aqui, né? Porque a TUSD não é isenta. Então, aqui vai ter uma diferença, né? A fornecida vai ser um pouco maior que a injetada. Ou seja, aquela história lá de que é 1 para 1, né? O consumo e a energia não é bem assim, né? Porque é 1 para 1, mas você tem que pagar a diferença do ICMS, né? Que está exatamente aqui na componente da TUSD, aqui. No caso do Rio Grande do Sul. E aqui o custo de disponibilidade é 30 kWh, porque é uma instalação aqui, residencial monofásica, tá? Monofásica é 30 kWh. Se fosse bifásico, seria 50. E trifásico, seria 100 kWh. Aí, aqui está aqui embaixo, até. O custo de disponibilidade está aqui. São esses dois componentes aqui. Ele também tem uma componente TUSD e uma componente INTE. E o valor que eu pago dos dois é o mesmo aqui da energia fornecida. Era o mesmo TUSD e o mesmo TE da energia fornecida. Os mesmos dois aqui são os dois iguais aqui de cima. E depois ainda tem a contribuição para a eliminação pública, né? O CIP, que é R$4,74, tá? Esse valor aqui, ele varia bastante de estado para estado, de mês para mês, até de distribuidora para distribuidora. Então, isso aqui é um valor que você tem que olhar ali individual, ali para cada mês, tá? A mesma coisa a tarifa, né? A tarifa homologada, ela varia de concessionária para concessionária, né? Esses valores aqui provavelmente não vão ser igual da concessionária de vocês, né? Porque esse aqui é da RGE, tá? Do Rio Grande do Sul. Então, fazendo toda essa conta aqui, tá? A gente vai chegar exatamente no 59,06, né? Ou 0,05, né? Porque eu usei aqui um arredondamento aqui nas tarifas, né? Não usei o valor cheio, que tem mais casos. 59,06 reais, tá? Então, o que eu pago nessa tarifa de energia, tá? Aqui em cima, eventualmente, pode ser que hajam, além desses componentes aqui, alguma contribuição de bandeira adicional, aliás, de bandeira amarela, bandeira vermelha, né? Nesse caso aqui não tem, porque a partir do mês 6, se eu não me engano, a ANEL, ela decretou que seria bandeira verde até o final do ano, né? Questão da pandemia e tal, mas pode ser que vocês vejam ali futuramente algumas componentes como adicional de bandeira amarela, bandeira vermelha, né? São os adicionais ali quando a geração hidrelétrica é desfavorável, né? Quando se utiliza mais termoelétrica, aí as bandeiras vão para vermelho e amarelo. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Espero que tenham entendido, gostado aí. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Mas futuramente eu faço um ali relacionado mais para o grupo A, tá? Esse aqui é mais voltado para o grupo B. Até a próxima aula, então. Obrigado, valeu!